Ah, puta merda, Rick! Falta cinco dias pro Bill dizer aonde ele vai streamar, cara! Cara, pode comemorar. É... A minha nova casa tem um endereço. E eu tenho certeza que vocês já sabem pra onde eu vou. Ó o Framigo, Framigo, Framigo! Oi, pra você que não me conhece, eu sou o empresário do Luva de Predreiro. Tô zoando, hein, mano? Nem brinca com essa porra, hein, velho? Me cancela aí, ó. Vem, 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 cara, bicho. Ó, 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 vem, 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 ó. Cara, desde quando eu descobri que dá pra ganhar like com o meu irmão, eu tô me sentindo o João Caetano. Desculpa! Tô zoando, hein, mano? Na real é o contrário, velho. Desde quando eu apresentei o meu irmão pra vocês, vocês não param de encher o meu saco... Imagino pra me gravar vídeo com ele, né? E hoje eu vou fazer uma coisa que vocês me pedem muito, que é dizer sim pra tudo pro meu irmão no mercado. Ih, eu nunca fiz esse vídeo porque tinha um... Tem um motivo, tá ligado? Eu não gosto de paparicar meu irmão. Eu fui criado de um jeito e quero que meu irmão também seja criado de um jeito parecido, que é o quê? Pra vocês terem noção, uma vez eu fui pedir uma mesada pro meu pai, um dinheirinho, né, uma mesada, e eu não lembro de mais nada, mano. Depois eu descobri que eu fiquei em coma três anos, mano. Meu pai me deu uma cadeirada no corpo, falou, não, a mesada é muito simples. Toma aqui uma cadeirada. E ainda de troco, ele pegou um banco e me deu uma também nas costelas. Mas tá bom, três anos depois eu cresci saudável. Meu Jesus Cristo. E tem um motivo de eu nunca ter feito esse vídeo, que é dizer sim pra ele pra tudo. E eu vou contar. O que aconteceu foi o seguinte, Na escola do meu irmão, ele sofreu um bullying, tá? Pô, como assim, pio, bullying e tal? É, a gente foi chamado lá na escola pra ver o que aconteceu com o meu irmão. Chamaram a gente lá por motivo de briga. Quando a gente chegou lá pra entender a história, aí a escola mostrou pra gente uns vídeos de segurança lá do que tinha acontecido. E o que aconteceu foi o seguinte, tinha um menininho apanhando lá na escola. Pequenininho o menino, tava apanhando feio, o moleque tava ganhando, né? Meu irmão viu que o menino tava apanhando no corredor da escola. O cara que tava batendo era muito alto. É, ele era do Nuluã. E meu irmão, mano, aquele tamanzinho foi pra cima do cara, velho. E tipo assim, o cara era muito alto. Meu irmão chegou na frente do menino e fez isso aqui, ó. Juro, e tem gravado. Agora eu vou te matar. Ah, agora você vai morrer, hein? E claramente que isso não deu certo. O menino abraçou meu irmão assim com dois braços, jogou ele no chão como uma batata. E aí, meu irmãozinho machucou as costas e tal. E por que que eu tô contando isso? Cara, meu irmão ficou muito triste, pá. A gente tentou animar ele de várias formas. E por incrível que pareça, mano, meu irmão fica muito feliz quando tá gravando vídeo comigo. Então eu trouxe ele pra cá pra gravar uns vídeos, animar o moleque, tá ligado? E aí eu lembrei que vocês me pedem muito pra fazer esse bagulho. Eu falei, pô, vou fazer, mano. Meu irmão tá tristão, mano. E foi só falar que eu vou gravar um vídeo com ele, que olha como é que tá o moleque. O quê? O que que você tava fazendo aí? Um cachorro rebaixado. Cachorro rebaixado. Entendi, entendi. Pô, tu tá sabendo qual vai ser o vídeo de hoje? Não sei. E eu também não. Valeu, galera. Uhul. Ó, ó, chega aí, ó. Hoje nós vamos fazer o vídeo que é o seguinte. Nós vai estudar por 24 horas. Hoje a gente vai fazer um vídeo que muita gente queria. É. Vem, te vendi, meu irmão. Vem, Deus, seu irmão. Hoje a gente vai fazer o vídeo dizendo sim pra tudo que você quiser. E não pra tudo que eu quiser também. Brincando, olha. Hoje a gente vai fazer um vídeo muito foda, tá? Dizendo sim pra tudo no mercado, certo? Então pede o like aí. O like aí, galera. Por favor, galera. Eu quero o que no podcast. É isso. Eu vou fazer... Eu sei. Bom, eu vou ter que fazer uma parte 2 do vídeo, porque é 24 horas, então vai ficar muito grande o vídeo. Eu não gosto de vídeo longo. Eu já sei até as coisas que eu vou pedir. É, então você fala lá, ô cac... Eu odeio vídeo longo, então eu vou deixar isso aqui. Parte 1, aí parte 2 eu faço a noite. Mas hoje a gente vai tirar o dia pra gravar, então. Vai ser massa, mano. Então, se tiver, sei lá, quantos likes, irmão? 50? É, 50 likes. É, 50 likes, isso mesmo, senhor. 50 likes, mas não vai dar um mortão pra trás. É isso aí, 50 likes eu vou dar alguém pra trás aí, mano. É, é isso, rapaziada. Vamos lá pro mercado, deixa o seu like aí. Quando, sei lá, mano, bater uns likes maneiro aí, eu posto a parte 2. É isso, vambora? Bora. Transição maluca. Ó, como o vídeo é 24 horas dizendo sim, eu vou deixar hoje você escolher qual carro ou moto a gente vai lá pro mercado. Qual você quer? Não sei. Vai, escolhe, vai. Não, vai ser a Monalisa, não. Ah, Porsche, então. É, tem que ser a Porsche. Olha só, eu não vou dizer sim pra ele na Porsche, porque eu tô pra fazer um vídeo que vai ser o seguinte, vai ser levando ele pra ir dar um rolé comigo com a Monalisa. Ou não sei se eu busco ele na escola. Ah, eu vou postar esse vídeo. Vamos! É, moleque, você nem precisa de DNA, não. Tu é meu irmão, meu. Pô, velho, eu briguei com o moleque lá na escola. Você brigou com o moleque? Conta essa história pra nós aí da briga, vai. O moleque foi, mexeu com meu amigo, aí eu fui defender meu amigo. Aí você bateu, apanhou. Eu apanhei demais, mas tô me batendo. Hoje eu deixo até você escolher as músicas que a gente vai escutar no carro. Vai, escolhe a música que você quer escutar primeiro. Ah, acorda, mano. Não, você tá de sagrada com a minha cara. Ah, pô, tá pedrinho, que hoje tem campeonato. Se entrar no meu caminho... Mas nós somos... Se entrar no meu caminho, eu vou te matar. Mas nós somos iguais. Vambora, chegamos? Não. Olha só, tá preparado? Olha só, a regra da nossa brincadeira aqui vai ser o seguinte. Eu vou dizer sim pra você em tudo que você quiser no mercado. Mas você só tem apenas 30 segundos pra pegar o que você quiser. Tá escutando? Tá sim. Ô, não começou ainda não. Tá preparado? Nesse setor aqui, ó. Você tem exatamente 30 segundos pra pegar o que você quiser. Vai. Valendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Só isso? Pronto. Ah, maninho. Esse é o próximo setor. Não, arroz e feijão. Vai, escolhe um aí pra você levar. Você tem 30 segundos pra levar o que você quiser. Um, dois, três... Dois leites, Miguel. Sério isso? Beleza, vai. E... Acabou o tempo. Pode deixar do lado de fora. Não, não, não. Acabou o tempo. A regra é regra. Regra é regra. Acabou o tempo. Valeu, irmão. Só fuça na minha rua. Esse setor é um setor bem... Você tem 30 segundos pra levar o que você quiser. Vai. Um. Nossa senhora, aqui que tá o problema. 30 segundos, vai. É isso. Se o mundo acabar, pelo menos tem um chips. Dancinha. Se a dancinha for boa, eu deixo você comprar mais. Vai. Não, perdeu a oportunidade. Valeu. Você tem exatamente 5 segundos pra pegar o que você quiser. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Tá bom. Vambora. Acho que é isso, né? Ei, prometo que tu levou uma manhã no tempo. Agora, aquele momento triste. Pagar. E aí, moça? Tudo bem? Não, não é assim que se paga, não. Mano, olha isso. Deu... Quanto que deu aqui? Não vai nem focar. 364 reais, velho. Caraca. Não tá nem focando, velho. Moleque, 300 reais de chips. O que você tem a dizer sobre isso, Miguel? A gente é uma fila... Não tenho nada. Não, carrega aí. A compra é sua. Pode ir. É seu. Então você que guarde. Eu tô zoando. Droga, é um pênis. Meu Deus. Meu Deus. Mano, pega o carrinho e coloca as coisas aqui, velho. E aí, tá feliz com a sua compra? Sim. Então, mas você só vai levar isso aqui pra casa se você acertar uma pergunta de matemática. Tá pronto? É... Tá pronto? Tô. Quantas azeitonas tem no mundo? Letra A, 30. Letra B, 7. Letra C, 436.987. Letra C. Errou. Tá feliz, né? É, é, é. Olha o Tafa. Olha só. É, eu sei que você tá feliz, mas hoje eu vou te ensinar uma lição. Sabe isso de tudo que nós compramos? É. A gente vai mandar lá pra casa do seu amiguinho que brigou com você. Valeu. Eu vou te ensinar uma lição hoje, que é o seguinte. Na vida você sempre vai apanhar, sempre vai bater. Independente. Às vezes vai ser fisicamente, às vezes vai ser emocionalmente, às vezes vai ser da onde você menos espera. Mas independente de você apanhar ou bater, você sempre tem que pedir desculpa. Sempre. Tá no certo ou errado, sacou? A desculpa, ela abre portas. A guerra, ela só fecha elas. Entendeu? Você entendeu? Entendeu. Você vai pedir desculpa pra ele? Mas eu já pedi ontem. Você já pediram desculpa? Mas você entendeu o que eu quis dizer? Independente, velho. Se um dia você levantar, virar outra fácil. Você nunca pode perder a sua humildade, a pessoa que você é. Porque às vezes... Porque eu vou ser sincero pra você, irmão. Esse mundo é cruel. As pessoas, elas gostam muito de pisar em cima das outras por motivo besta. Mas se você manter a sua humildade, a postura de homem, você vai ser uma pessoa muito feliz no futuro. Tô com uma ideia de levar ele numa loja de eletrônico pra ver se ele compra o Playstation 5, que é o sonho dele, tá ligado? Então, eu vou fazer essa brincadeira hoje o dia inteiro com ele. Então, bora, bora, deixa o seu like aí. E é isso. Se inscreve no canal. Falou!